Quem nunca shippou personagens? A série às vezes nem é romântica, mas no fundo a gente suspira, a gente cria uma fanfic e entra um personagem em outro. Eu sou a Carol Moreira e dessa vez vou indicar alguns chips das séries do Prime Video. E vale tudo, gente. Tem chip que é de casal de verdade e tem um monte de chip que não. Que a gente, que nós, os fãs, criamos, que eles nem são casal de verdade. Mas antes de começar, já curte esse vídeo e compartilha, porque essas indicações são de conquistar o coração. Vamos começar com o nosso casal Oliver e Felicity da série Arrow, que foi assim, né, uma história de amor que só tomou forma a partir da segunda temporada e terminou em casamento. O Oliver começa a história em um romance com a Laurel, mas é com a Felicity que o arqueiro vai ficar, entendeu? Só que se engana muito quem acha que foi simples assim, né? Porque o Oliver tinha aquele receio de se envolver com a Felicity por conta da vida de arqueiro, né? Aquele drama. E aí a gente que tava assistindo ficava assim, agora vai! Agora vai! E aí a galera foi! Eu te amo. Ah, impossível não chipar a Olicity. Agora é a vez de Supernatural, mas que chip eu tô falando, porque assim, na série a gente acompanhava a jornada do Sam e do Dean Winchester, que caçam monstros, seres sobrenaturais e tal. E aí, né, com 15 temporadas, Supernatural carrega um grand chip que conquistou muitos fãs, Destiel. Castiel, o nosso anjo e Dean, eles têm cenas que deixam assim, nas entrelinhas, talvez um envolvimento, uma coisa amorosa ali entre os dois. Eles não eram um casal oficial na série, né? Mas as cenas deles tinham muita química, né? E os fãs começaram a chipar e fazer as fanfics, né? Quem nunca? Eu preciso da sua ajuda, porque você é o único que pode me ajudar. E aí, você chipa esses dois? Galavich é o chip entre o Ian Gallagher e o Mickey Milkovich. Se em Supernatural a gente não tem muita certeza do envolvimento romântico, em Shameless, Ian e Mickey vivem uma longa história tumultuada de amor. Foi com a chegada da décima temporada que os dois finalmente se casaram, mas nem o casamento foi muito fácil, né? Vocês sabem, né? O Terry Milkovich, o pai do Mickey, incendiou o local da cerimônia. Se alguém faz isso comigo... Por quê? Porque ele não queria que eles se casassem, né? E aí forçou eles a procurarem um novo lugar pra casar. Ao som de At Last, de Rita Franklin, o Mickey entrou no altar e aí foi, assim, aquela emoção. E a primeira dança de casados deles, né? Foi com a música Perfect, do Ed Sheeran. Não podia ser mais perfeito. Inclusive, o nome do episódio em que acontece essa cerimônia se chama Galavich, em homenagem ao chip do casal. E será que tem espaço pra uma tensão romântica no meio de suspense? Talvez um terror? Ai, porque esse causal, tipo, muito, eles não são um casal, mas em Hannibal, gente. O Will Graham e o Hannibal Lecter, né? Eles começam como aqueles inimigos. E a gente sabe, né, que às vezes aquela faísca necessária dos inimigos, né? Ajuda a gente a chipar. Então, na série, a gente tem o Hannibal, que, né, é um assassino, e o Will, que é o investigador do FBI, super inteligente. E essa relação dos dois é bem de inimizade, mas a única pessoa que entende a própria relação são eles mesmos, né? O Hannibal e o Will. E, realmente, em nenhum momento da série dá a entender que eles são um casal ou que eles se gostam, mas a gente que está assistindo tem uma tensão ali no ar, não tem? O beijo, que a gente queria, nunca aconteceu, mas, segundo o Maz Mikkelsen, que faz o Hannibal, a ideia foi cogitada na cena final, mas nem foi gravada. Gente, imagina se isso não acontece. E ainda, se a quarta temporada for renovada e aí eles explorarem isso, eu ia amar. Minha última indicação é o chip John Locke. Sim, gente, em Sherlock, a amizade e parceria do John e do Sherlock faz a gente criar umas teorias no nosso coração, né? A gente acaba criando mais teorias que o próprio Sherlock, não é não? Eu sou meio legal, esperto, importante para algumas pessoas, mas, às vezes, não entendo elas. Eu já sei. Me responde. Eu sou você, não sou... E aí, vocês acham que a amizade colorida, amigos apaixonados, só amizade? Olha, eu não tenho uma conclusão clara sobre essa relação dos dois, mas não tem como discordar que eles são fiéis um ao outro, do jeito deles, né? Cada um com o seu jeitinho, mas, dentro daquela relação complicada, eles se dão muito bem. E, claro, né, que os fãs da dupla criaram várias teorias, várias fanfics para John Locke, inclusive até o Prime Video entrou nessa e fez um vídeo de como o Sherlock seria se fosse uma comédia romântica. Gente, tá muito engraçado, tá aqui no canal, vale a pena assistir. Essas foram as minhas indicações dos meus chips favoritos do Prime Video. Gostou? Lembrou de mais algum outro? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou, se inscreve aqui no canal e curte o vídeo e eu fico por aqui. Um beijo! Tchau!